Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apreendeu 50 quilos de drogas avaliados em 400 mil reais. Os entorpecentes estavam em duas embarcações, uma no porto de Manaus e a outra em Iranduba. A droga entre maconha e cocaína estava escondida em malas e no porão das embarcações. Em um dos casos, o casco de metal do barco, que saiu de Tabatinga, foi cortado e o entorpecente amarrado em cordas. A polícia gravou um vídeo da retirada da droga do porão da embarcação, que foi abordada três dias depois de atracar no porto privatizado de Manaus, no centro da cidade. Neste caso, elas estavam encalhetadas entre no casco do barco que está apreendido. Mesmo sendo um barco de linha, ele estava apreendido pela polícia civil. A polícia disse que outra parte da droga foi apreendida dentro de um barco que saiu de Japurar, que foi interceptado no Rio Solimões, nas proximidades de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Ela estava guardada dentro do porão, junto com uma mudança que vinha. Ela foi abandonada dentro do porão. No momento da abordagem, tivemos a dificuldade de identificar quem seria o dono da mala. Mas no decorrer do inquérito policial, com a oitiva da tripulação do barco, nós chegaremos a essa pessoa. Os 50 quilos de drogas foram avaliados em 400 mil reais. Os donos dos entorpecentes não foram encontrados, mas a polícia disse que indiciou dois homens que tiveram a identidade preservada por associação ao tráfico. Durante a abordagem no Rio Solimões, o foragido da justiça, Josimar Curico Rodrigues, foi preso. Ele, que é suspeito de homicídio, usava documento falso e já foi encaminhado a um presídio aqui da capital. E com a forte chuva dessa sexta-feira, dois buracos se abriram em vias movimentadas da capital. Um deles foi no centro e hoje o trânsito ficou carregado por lá. Quem foi ao centro da cidade hoje precisou ter muita paciência. O trânsito na avenida Floriano Peixoto ficou lento por causa dessa cratera que se abriu no local. Os agentes do Manaus Trans fizeram alguns desvios. Quem vem em sentido centro pela Getúlio Vargas, ele tem que fazer o desvio aqui na 7 de setembro em sentido centro. Se ele quiser acessar o bairro da Cachoeirinha ou Praça 14, ele vai ter que fazer o retorno aqui pela Praça da Polícia, acessar novamente a Floriano Peixoto e a partir daí ele seguir até os bairros. Parada Central está livre. A cratera se abriu porque uma rede de drenagem rompeu por causa da chuva. Houve um vazamento, o asfalto não aguentou e cedeu. Com a fragilidade do tempo, com a pressão maior dentro do tubo, com o aumento de chuva e lixo, uma dessas redes não suportou a pressão e rachou. E aí começou a ter um efeito ampulheta que a gente chama. Um pequeno furinho começa a puxar o material que está em cima para essa caixa que leva para a galeria dos ingleses. Então foi se formando um grande vazio aí embaixo, com o peso do asfalto acabou cedendo. Com os desvios feitos por causa da cratera, os ônibus que passavam na Avenida Floriano Peixoto paravam na 7 de setembro. A expectativa era que a via fosse liberada ainda hoje. Já na Maceió, zona centro-sul da cidade, um buraco também se abriu. Foi menor, mas o motivo foi o mesmo, uma rede de drenagem. No último dia 17 de dezembro, uma cratera também se abriu devido a um vazamento na tubulação de água na rua Pará, que ficou interditada por quase três dias. Hoje, muita gente foi ao centro de Manaus fazer as últimas compras para a virada do ano. Muitos lojistas aproveitaram para fazer promoções e tentar vender um pouquinho mais. E olha, que nem a chuva fez os manauenses desistirem das compras. Com tanta chuva, o jeito era tentar se proteger. Ir embora não ia adiantar. Raimunda precisou entrar em uma loja para esperar passar o tempo ruim. Estou achando que está ruim fazer compra com muita chuva, né? A gente não pode nem sair das lojas, porque está muito grossa a chuva. Mas mesmo assim tem que comprar, porque amanhã já é dia 31, né? Pois é, está no final do ano já, né? Hoje ou amanhã. Paulo até que estava mais tranquilo e conseguiu comprar os sapatos dos dois filhos para o ano novo. Graças a Deus, né? Com dinheiro em bolsa, está dando para gastar um bocadinho, né? Comprando o presente para os filhos. Já Maria teve dificuldade para encontrar o par de sapatos perfeito. A gente está dando uma olhadinha, mas eu não gostei ainda de nada. Nada me agradou. Está difícil de encontrar? Está difícil. E quase na véspera da virada de ano, um dos itens mais procurados aqui no centro da capital foram os sapatos. Nesta loja, por exemplo, para atrair mais clientes, eles fizeram descontos de até 30%. Desde o dia 26 para cá, a gente está com uma promoção boa, né? Com descontos progressivos de 10, 20, 30%. Então isso aí motivou muito a clientela a vir comprar aqui conosco, né? E com essa movimentação de fim de ano, as vendas aumentaram 15% este mês. Teve até novas contratações. Em toda a empresa, nós chegamos a contratar 300 funcionários, né? Que em janeiro, alguns deles vão ser efetivados. Só para essa loja aqui, nós temos 18 funcionários que estão hoje trabalhando aí. Também até para justamente atender essa demanda de final de ano. Neste domingo, algumas lojas no centro de Manaus vão abrir das 8 da manhã até 6 da noite. A partir desse ano, o Réveillon de Parintins volta a ser realizado na Orla da Cidade. Bandas locais vão comandar a festa. Confira na reportagem de Itadeu de Souza. Depois do Festival das Pastorinhas, a Praça Digital volta a ser palco de um outro evento que vai mobilizar a população. É o Réveillon 2018. Vai ser uma programação super extensa. Vai ter boi-bombar, muito boi-bombar, forró, axé, sertanejo. E a gente tem certeza que vai ser um Réveillon como o Parintins não tem há muito tempo. Depois de 4 anos, o Réveillon do Parintinense volta a ser aqui na Praça Digital Cristo Redentor. A contagem para a salva de fogos que vai receber 2018 será feita neste palco. Este ano, não haverá atração nacional. A Prefeitura contratou os artistas da terra. Mas vamos fazer um espetáculo pirotécnico na balsa, que vai ficar na frente da cidade. E a população toda vai se mudar para a Orla de Parintins. O ponto central vai ser a Praça do Cristo Redentor, com uma belíssima queima de fogos e shows musicais. E muita gente quer começar 2018 com boas energias. E é aí que entram as superstições e os rituais. Tudo em busca de sonhos e novas conquistas no ano que se inicia. Cor da roupa, oferendas, orações. Isso é só uma parte da lista de rituais, simpatias e crenças que ficam bem evidentes nessa época do ano. Dona Ludomani, por exemplo, não abre mão de seguir a tradição. Faz banhos, defuma e perfuma a casa. Eu gosto muito dessa limpeza espiritual, confio nela, acredito que existe o bem e existe o mal. Então, da maneira que eu faço uma limpeza para mim, para os meus filhos, para a minha casa, para retirar o mal, só pode entrar o bem. Outros preferem apostar no rito mais tradicional. Eu quero o amarelo. A tradição que você fala é a misa branca, a pernuda. Eu sou muito mais enferrujado nessa parte. Eu acho que mais, assim, a misa branca. E olha, um dia da entrada do novo ano, o movimento aqui no centro da capital está desse jeito. O que a gente observa é que as pessoas vão apostar mesmo na superstição das cores. E parece que os lojistas já perceberam. O branco e o amarelo predominam. Até porque 2017 não foi tão fácil assim, não. E tem motivo. Esse ano, o pessoal, muita gente perdeu seus trabalhos, seu emprego. Então, já está apostando muito para 2018. Aí já quer entrar com uma cor bem em paz. O amarelo sempre para a fatura, né? Pedindo mais dinheiro, que é o que todo mundo precisa. O branco e o amarelo lideram a lista. Lideram como sempre. Pelo visto, a paz e a prosperidade vão ser prioridades em 2018. E as cores têm, sim, ligação com a mente e o corpo. O azul, ele traz harmonia. O amarelo é uma cor que traz muito essa abertura do lado intelectual, sabedoria, prosperidade também, porque se refere ao dourado também, que é a cor do ouro, né? O rosa já traz uma frequência de amor. O branco é paz. O verde também é prosperidade, é cura. Com 2017 no fim, a palavra de ordem para quem espera por 2018 a se preparar. De acordo com as religiões afrodescendentes, o próximo ano vai ser regido por Xangô e Ansan com influência de Exu. Podemos esperar viradas significativas na vida social, cultural e política do país. Ou seja, essas forças vão estar impulsionando de uma forma a que a justiça prevaleça, a que a mentira seja expurgada do nosso meio. No tarô, o jogo de cartas também deixa evidente sobre o que deve acontecer no próximo ano. No meio geral, principalmente na política, ainda vai vir à tona justamente para uma mudança. E a carta do sol e a carta da força, elas já trazem uma mensagem assim de muita luz dentro de coisas obscuras. É, tudo é levado a sério quando se fala na virada do ano. Não é à toa que muita gente faz o que pode para começar um novo ciclo com o pé direito. Mas independente do que for feito como simpatia ou ritual religioso, não podemos esquecer que as nossas escolhas e atitudes daqui para frente vão definir o ano que merecemos. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Última edição do ano mostra a perspectiva para esse novo ano carregado de esperanças. Polo de duas rodas aposta em crescimento de 5% em 2018. Governos estadual e municipal planejam investimentos em saúde, educação e segurança. O Boletim em Tempo fica por aqui e outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Feliz Ano Novo!